salve salve galerinha sejam bem-vindos a mais um vídeo de estambulguides no canal mano você curte estambulguides deixa o likezão aí se inscreve compartilha e ativa o sininho para não perder nada vamos falar mais uma jogada personalizada aqui em essa foi rápida em o bloco E deixe mano Vamos lá. Não foi qualificado, por pouco, hein. Vamos lá. 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 Galerinha, é isso. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve, compartilha e é nóis, valeu, fui.